Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu sou Claudia Priscila Eu sou Kiko Goifman E nós somos diretores do filme Bicha Travesti Training FAG Sapopemba, Fazenda da Juta, São Mateus, Zona Leste, Extremo Leste de São Paulo O que significa e qual a diferença de você habitar o centro e de você habitar as periferias? E qual a diferença da produção de saberes marginais E da produção de saberes periféricos? Perceber o que estava sendo produzido E estar naquele espaço E produzir coisas novas juntas Juntas com aquelas outras pessoas De todas as quebradas que eu passei Na minha primeira infância Lá em Votuporanga Lá em Rio Preto, a quebrada por onde eu passei Onde eu morava com a minha mãe Todas essas quebradas fazem e fizeram parte de mim Então eu acho que tem essa questão geográfica Mas acho que eu penso o meu próprio corpo Como esse território geográfico Como esse território a ser explorado Como essas quebradas Mas ainda pensando o corpo como essa arqueologia mesmo Como esse processo de escavação De descobertas de territórios De rachaduras que se fazem De terremotos que modificam as coisas Que as transformam Que me fazem outra mesmo Que é um desafio que eu jogo Que você não especificou nessa terra Ela tem cara de mulher Ela tem... Lembra quando a gente musicou... Nossa... Como era? Ela tem cara de mulher Ela tem.. Co co de mulher Ela tem jeito, tem bunda, tem peito E o balde mulher Ela tem cara de mulher Ela tem corpo de mulher Ela tem jeito, tem bunda Tem peito e o pau de mulher Nós somos uma casinha E nós vivemos juntos Nosso dia de vida Nós fazemos um tipo de mistura entre trabalho e amor E esse filme foi feito com muita afetividade A ideia da afetividade é muito importante para nós E é um prazer trabalhar juntos Nós temos essa mistura de vida e trabalho Nós temos essa mistura de vida e trabalho E como a gente faz filmes que a gente tem muito interesse e gosta muito realmente a gente consegue transformar isso num prazer E porque nós fazemos filmes que realmente gostamos nós conseguimos tornar isso em um prazer E o seu anterior filme foi na secção Panorama em 2012 e também focou-se sobre normas sexual e gender e é diferente porque Olhe em mim novamente foi sobre um homem trans e é um filme muito peculiar porque um homem que vive no norte no Brasil e há muito machismo e nesse filme é diferente porque nós realmente confiamos nos ricos 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 ela pensa sobre a vida, a ideia do transfeminismo, a ideia do feminismo, e nós confiamos nisso, e estamos juntos. É diferente, nós amamos o carácter, e amamos suas ideias. E essa é a diferença, porque não é um filme sobre Linda Quebrada, é um filme com Linda Quebrada, porque ela é a escritora. Ela trabalha muito na edição. E eu ia dizer que a sua carácter leva a história muito, e o todo o filme. Como você viu ela? Foi uma maneira muito interessante de trabalhar, porque é a ideia do lugar para falar. Nós não somos transsexuais, nós somos homens. e é a ideia de mudar a informação e trabalhar juntos. E Lynn teve o poder, por exemplo, de escolher os carácteres, de escolher os lugares para gravar, os problemas. E é um trabalho muito peculiar, porque nós confiamos em ela, e nós estávamos todo o tempo juntos. E Lynn usa a própria narrativa da vida dela como um instrumento da obra de arte. E Lynn usa a própria narrativa, a própria narrativa da vida dela, Então, a gente achou muito importante ela escolher como ela queria estar sendo narrada nesse filme também, e ela poder ter decisões, enfim, tanto quanto a gente. Então, nós achamos que era muito importante para Lynn poder escolher como ela queria ser portrayada nesse filme, e ter escolhas, tanto quanto eles tinham. É um processo muito complicado, mas a ideia de afetão é maior do que os problemas. Ok. E a história recenta de LGBTs no Brasil não é muito positiva. Há alguns homens horríveis de violência contra trans indivíduos. E eu pergunto, como você sente que combate esse tipo de transphobia e a chismoculture que está lá atrás dela com esse filme? É um problema sério no Brasil, transphobia. Nós temos um problema sério... Ei, ho, vamos lá. Ok. Nós temos um problema sério no Brasil sobre transphobia, sobre homofobia, e nós temos muitos problemas sobre isso. E o filme está contra isso. E nós não sabemos quanto um filme pode fazer para mudar a realidade tristeza. Nós não sabemos. Mas nós acreditamos que estamos tentando fazer as pessoas pensar sobre isso. em um tipo de liberdade. E a gente vive num país onde mais se mata travestis e pessoas trans no mundo. E nós vivemos num país que é o lugar que mata os mais transsexuals e transvestites no mundo. E por isso é muito importante falar disso no Brasil, onde essas pessoas vivem da margem. Elas são invisibilizadas pela sociedade. Então, é muito importante falar sobre isso no Brasil, onde essas pessoas estão vivendo fora da sociedade, na margem da sociedade. E a maioria dos filmes focústam em masques, make-up e tatuos e desenho no corpo. E tudo parece que está em relação a essa ideia de performance. Você está tentando dizer que o gênero é performante com esses gestos? Uma ideia é o corpo político. A ideia de que Linh não é como um travesti comum que quer ser uma mulher. Linh, no seu corpo, ela mantém muitas coisas. Como os cabelos. Os cabelos. Os cabelos. Os cabelos. Os cabelos. Não os cabelos. E é muito interessante, porque é uma mudança política contra a ideia. você tem um lado jovem e um lado jovem. É possível pensar algo entre os gêneros ou outros gêneros. É possível pensar nisso. E a questão do corpo, a Linh, antes de ser Linda Quebrada, ela participava de um coletivo de performance. que usava a rua para fazer performance que discutiam as questões de gênero. E além de Linh usar a própria narrativa como obra de arte, ela usa o próprio corpo também. E além de usar a própria narrativa como obra de arte, ela usa o próprio corpo também. Ok. E também, sobre a forma que o corpo é usado e a forma que o corpo é usado, e a forma que o corpo é usado e a forma que o corpo é usado, você pode me dizer um pouco sobre a garrafa e o símbolismo de a garrafa? Porque é uma grande parte da garrafa de fotografia. Sim, o Glovo é uma ideia que nós tivemos e foi usado para um muito importante performer no Brasil, chamado Ney Matogoroso. E é a ideia de algo com poder, como um super-hero. E no filme, é um documentário, mas é um filme que ele não respeita essa fronteira, né, que divide o documentário e a ficção. A gente borra essas margens. Então, o filme é um documentário, mas é um filme que não respeita o margem entre documentário e ficção. Então, é um filme que joga um pouco com os limites. Ao mesmo tempo que a gente tem alguns momentos de um documentário de observação, a gente também tem cenas extremamente criadas e ficcionadas dentro do filme. E ao mesmo tempo que nós temos cenas de observação, documentário, nós também temos cenas que foram criadas, desculpa, criadas para o filme. Mas nós não queremos falar sobre o que é documentário e o que é ficção. Ok, eu não vou perguntar. E a música é, obviamente, um grande aspecto do filme. Como você vê a música como o site da construção ou destrutura das atitudes culturais para o gênero e sexualidade? A decisão das músicas? É sobre as músicas? Ah, exatamente. A gente escolheu... As músicas escolhidas para o filme, elas contam a história da vida da Lin. Então, as músicas que escolhemos para o filme também contam a história da vida da Lin. A primeira música que toca inteira, que chama A Lenda, ela conta que ela foi expulsa da igreja, conta que a mãe é empregada doméstica, então através... Ai, desculpa. A primeira música, que chama A Lenda, que significa a legenda, conta a história de como ela foi expulsa da igreja. E sobre a mãe dela é empregada doméstica. A mãe dela é empregada doméstica. Então a música, ela vai criando a linha narrativa da vida da Lin. Então a música, ela vai criando a linha narrativa da vida da Lin. Ok. E, finalmente, eu gostaria de perguntar, o filme é uma coleção de filmes de filmes, filmes de filmes, fotos, filmes de filmes, tudo isso. E por que você queria fazer isso? Como uma colagem multimédia? É muito interessante. Quando você faz um filme sobre uma pessoa, sobre e com uma pessoa que está 27 anos. Porque a vida da Lin foi totalmente fotografada e filmada. Então a ideia de material arquivo é muito importante para nós. porque não foi possível, se você fizer um filme sobre uma pessoa como a minha idade. Porque eu não tenho arquivo. E Lin é muito interessante. Lin tem um arquivo muito interessante. E é muito importante para nós no filme. E para nós não há problema de colocar um material de diferentes formas. Então, hoje, é muito comum, as pessoas lidam com a mobilidade. E não há problema de colocar um monte de diferentes tipos de materiais. Muito obrigada por falar com nós hoje. E parabéns por um filme muito, muito bonito. Obrigada. Obrigada. E aproveite o resto do Bela e Nala. Obrigada. 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 Obrigada.